E aí meus amigos, tudo bem? Pessoal, eu fiz vários vídeos aí para vocês aí, conseguir fazer a matrícula. Então vou estar fazendo esse vídeo aqui bem rápido aqui para estar abreviando tudo aí referente a essa matrícula aí, que muita gente está com dificuldade hoje, sendo dia 19, muitas datas encerram hoje, né? Então veja só, pessoal, não tem o que fazer, pessoal, não tem o que fazer. Vocês vão escanear cada documento de vocês, de idade, CPF, certificado de casamento, caso seja, certificado da escola, o histórico escolar, a documentação do pai de vocês, se vocês forem independente, tudo vocês tiram essa cópia, joga para o computador. Depois que pegar para o computador, vocês vão salvar essas fotos que vocês tiraram lá, salva no Word, pegar a página do Word e vai salvando de um por um lá embaixo do outro. Depois, vocês vão lá naquela parte de cima lá e vocês vão salvar. Lá embaixo, em salvar como, embaixo, tem salvar como, deveria ser Word, você salvar como PDF. Salva como PDF, pronto, acabou, vocês deixam a salva no computador lá. Vocês vão no polo de vocês, naquela grade lá onde vocês foram aprovados, que saem aquela listagem de vocês, vocês vão lá e procuram qual é o e-mail da escola, o e-mail certinho, ela está no papel, certo? Entra no e-mail de vocês e bota lá, enviar. Aí vocês vão anexar, ou puxar lá o botão até anexar, tem um clipezinho, vocês vão apertar o clipe, vai buscar onde está no computador, aquele PDF que você salvou, nomeia com o nome que você, que é mais fácil você encontrar, e bota no e-mail e envia. Acabou, você enviou. Além de colocar um anexo com aquele que tem o nome dos documentos necessários, para as pessoas que são cotistas, você vai botar lá o nome da identidade, CPF, todo documento que você for enviar, quem for cotista, vai ter que colocar nessa listagem lá, certo? E os demais documentos, aquele documento que precisa que você coloque, para depois de 30 dias você conseguir levar a documentação. Então veja os anexos, você tem a ver com vocês. Não vai botar anexo aleatório. Então veja aqueles anexos que tem a ver com a realidade de vocês. Se for cotista, se não for, se for ensino médio, se não for, se for qualquer coisa que for, veja se encaixa com você, para poder enviar ele. Não fique perdendo tempo, perguntando um, perguntando o outro. Não, veja o anexo que tem a ver com você e envia a lenda da documentação. Outra coisa, não esquecer de mandar foto. Tem que colocar a foto, não é escanear lá, escaneia a foto. Tira uma foto e manda para o computador e coloca no Word e depois salva e acabou-se. Nada de estar procurando aplicativos que vai fazer para o Word, não. Na hora de salvar, salva em PDF e acabou-se. Resolvido. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui. Corra com essa situação. Espero que todo mundo seja aprovado, se Deus quiser, para estar ajudando cada um aí. E eu estou aqui para estar ajudando vocês aí de qualquer modo possível. Se eu não responder imediato, pessoal, é porque eu estou trabalhando. É por isso que eu não respondo imediato. Muita gente também fica reclamando aí que eu não estou respondendo as mensagens lá do canal. Beleza? Mas eu não respondo porque eu estou trabalhando. Mas assim que eu vejo, eu respondo logo. Tá bom? Se você gostou aí dessa informação aqui, deixa o like aí para estar ajudando o canal do professor. Beleza? Valeu aí pelo like de vocês e pelo compartilhamento também, se puder aí cada um compartilhar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.